Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meu povo! Terça-feira, 6 de setembro de 2022, véspera de feriado. Ô beleza, hein? Amanhã, quarta-feira, 7 de setembro, Independência do Brasil. Mas antes, vamos com o TVC agora normal. Seu Israel, calma, aguenta a euforia. Ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivo na Cultura FM. Claro, nas redes sociais. Facebook.com.br.jpnews.ms. Facebook.com.br.cultura.tvc. Ô pessoal do Facebook, pode marcar aí o bairro que você está acompanhando, pode marcar aí o nome da empresa, de repente você está trabalhando. Não tem problema, mas marca mesmo que eu quero falar aqui ao vivo, tá bom? Então participe comigo, vamos fazer junto este programa, tá bom? Vamos aos destaques do TVC agora de OG. Quadrilha, quadrilha, preste bem atenção. Se frustra em tentativa de furto no shopping de Três Lagoas. Pois é, tá deste nível. Saiba o que abre e o que fecha neste feriado de Independência. E uma pesquisa indicou que neste ano o eleitor está preocupado com a geração de emprego. Bom dia, dona Mari Verdam. Olá Israel, bom dia. A TVC agora está começando e hoje é dia de entrega do Pix. As ganhadoras já estão aqui no nosso estúdio e olha, quando eu falo que as mulheres estão dominando essa promoção, é porque estão, viu? Mais uma vez, só deu mulherada para levar essa grana para casa, viu? E no TVC, além de dinheiro extra, tem também informação. Confira. Olá Israel, bom dia para você, bom dia a todos. E a gente começa o TVC de agora de hoje com boas notícias para os consumidores, porque a bandeira tarifária do mês de setembro é da cor verde. Um pouquinho de economia para a nossa conta do dia a dia, viu? Já já a informação completa no TVC agora de hoje. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma ocorrência policial delicada e complicada de se entender. Eu vou trazer todos os detalhes, você que está em casa vai tentar compreender comigo. Já já os detalhes. Está no ar pela TVC HD, TVC agora. TVC agora. Ai, ai. Terça-feira. Terça-feira ou sexta-feira? Pensa numa terça-feira mais do que especial, dona Mari Verdana. Pois é, porque além de informação, entrega do Pix Verde Amarelo, temos também um VT, uma matéria especial para comemorar, sabe o dia de quem? Não. Do Alfaiate. Dia do Al... Ainda existe esse profissional? Com certeza. Puxa vida, uma das profissões, ó, faz hora já que está aí também, hein? Quase extinta. Muito bem. Quase. Hoje então, 6 de setembro, é dia do Alfaiate. A minha amiga aqui fez uma reportagem mais do que especial, encontrou esse profissional aqui em Três Lagos. Dois? Dois profissionais. Olha só, que bacana. Então, o TVC agora de hoje está muito que especial, ó. Tem informação, tem o dia do Alfaiate, tem elas, já estão aqui. Elas, muito bem falado. E já está sabendo? Já está sabendo, sim. Que elas vão levar dinheiro? Estou. Você já recebeu o convite? Opa! Você já recebeu? Olha que estampado. Olha estampado a alegria da pessoa que vai sair, ó. Mas é na casa da Lígia. Divino fruto, Lígia, bendito é o fruto. Só eu e a mulherada, meu parceiro. Eu e a mulherada com a grana no bolso. Quer ir? Quer mais alguma coisa? Fica em casa. Está precisando de mais alguma coisa? Não, não está precisando de mais nada. De mais nada, de mais nada. TVC agora desta terça-feira, 6 de setembro. Olha mais que especial, a gente vai ter notícias também de Campo Grande, vamos ter notícias da economia, notícias do policial. Enfim, você é o nosso convidado. E por você ser o nosso convidado... Isso que eu ia falar, Israel. As meninas já estão aqui para retirar o prêmio que elas ganharam da nossa promoção Pix Verde Amarelo, mas você que está aí em casa também pode participar. Nosso WhatsApp na tela, 992-34-4539. Manda sua mensagem, participa com a gente. Manda também a sua selfie assistindo, meu amigo Israel. Minha amiga Mara. Nos assistindo e você receberá aí, na verdade, no seu WhatsApp um link. Preencha, você pode ganhar. A palavra-chave do TVC agora é RKM Máquinas. Participe, para de ficar aí choramingando pelos quatro cantos de três lanchas. Eu não ganho nada, eu não ganho nada. Aí vou te provar daqui a pouco as pessoas que ganharam aqui. Ainda vai levar a gente para tomar um lanche de boa, um happy hour. Ó, nós hoje, ó. Ó, nós no happy hour. Sextou. Sextou não, tá? Para mim é terça mesmo, mas para Israel sextou, porque amanhã ele está de folga. Calma, filha. Calma. É assim. Aguenta o coração, aguenta. Calma, fica tranquila. Bom, bora começar o nosso programa. Play. Demorou. Bom, hoje é terça-feira, é dia de sessão na Câmara de Vereadores de Três Lagos. A repórter Ana Cristina está lá acompanhando e tem as informações sobre uma indicação a respeito do setembro amarelo. Olá, Israel. Olá, você que acompanha o TVC agora. Eu vou conversar agora com a vereadora Evalda, que usou a tribuna na sessão da Câmara para falar sobre a prevenção, sobre o mês do setembro amarelo, que é um mês voltado para a conscientização, sobre a prevenção contra o suicídio. Vereadora, nós estamos num mês importante, né? E a senhora usou a tribuna da Câmara para falar justamente sobre isso. Bom dia, Ana. Bom dia, população de Três Lagoas. Sim, né? É um dever, é uma responsabilidade de todos nós, como agentes públicos e fazedores de leis, né? Estamos aí para dar uma atenção especial e chamar a atenção da população para essa questão, que é uma questão muito importante neste momento. pelo afastamento, isolamento social, que a pandemia nos colocou, isso trouxe muito distanciamento. E as pessoas estão sofrendo, estão com dor. Mas que dor é essa? E para isso, para descobrir, o que nós precisamos? Ouvir, dar atenção. Enquanto coordenadora e professora dentro da BB Comunidade, a minha porta era aberta, principalmente para os adolescentes, principalmente para aquele que eu vi de cabecinha um pouco baixa, ou vem aqui, vamos conversar um pouco, o que que está acontecendo. Então, hoje a gente percebe isso. Há essa necessidade. Eu conclamo aqui o poder público, a sociedade, mas em especial o poder público, que precisa dar mais uma atenção dentro das salas de aula. O psicólogo, ele precisa estar lá na escola, diariamente, observando políticas públicas de diagnóstico e tratamento para a depressão. Obrigada, vereadora. Eu que agradeço. Está aí a vereadora Evalda Reis, né? Vereadora do MDB, falando um pouquinho sobre o setembro amarelo, esse mês de conscientização contra o suicídio. E lembrando que somente neste ano, em Três Lagoas, foram registrados oito casos de suicídio. É algo que realmente precisa ser revisto, né? Por parte das autoridades. E é o que a vereadora colocou, né? Políticas públicas, principalmente aumentando o número de profissionais, de psicólogos, nas escolas e também nas unidades de saúde. Eu volto aos estúdios. Pela informação ontem, ainda comentei sobre isso, né, gente? Não é, ó, depressão não é frescura. Em vez de você ficar apontando o dedo, recriminando a pessoa, estenda a sua mão. Fala, vem aqui, eu quero te ajudar. Dê o seu ônibus. Coloque-se à disposição da pessoa. Deixa ela desabafar. Vocês não têm noção. A dor que é você ver uma pessoa que você conhece naquela situação. E o pior é quando chega a cometer essa violência contra a própria vida. Então, para de querer julgar, para de querer apontar. Pelo amor de Deus, estenda a sua mão. Fala, vem aqui, eu quero te ajudar. Essa iniciativa da vereadora vem mais que na hora, né? Já que essa juventude aí vem se perdendo cada dia, cada dia mais. Então, pelo amor de Deus. Gente, olha, é difícil. Deixa eu mudar de assunto. Ah, deixa eu confessar um negócio aqui para vocês. Ontem à noite, rapaz, mano, estava uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Fui na minha farmácia, lá no meu armário. Cadê? Não tinha nada. Mas aí, eu lembrei, isso mesmo, da SETIFARMA. A SETIFARMA que cuida de você. E se você precisar de um medicamento, não precisa sair de casa, não. Eu entrei em contato, ó, no 673524000730. Pedi meu analgésico. Demorou ali, ó, cinco minutinhos. Já estava o moto entregador na porta de casa. Então, se você precisar aí de algum medicamento, pode ligar na SETIFARMA que ela entrega em toda a Três Lagoas. Ah, e aproveita também, já peça o seu cartão SETIFARMA e tem até 45 dias para pagar. A LOJA 1, na Manoel Faria Duque, 1673, lá na Vila Verde. Telefone 991855418. A LOJA 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont, Dona Isabel. Tá aí, precisando de farmácia? Olha lá, ó. É lá no bairro Santos Dumont. WhatsApp 991087836. Farmácia SETIFARMA, sinônimo de economia e qualidade. Farmácia SETIFARMA, tá certo? E uma situação complicada aconteceu no bairro aqui de Três Lagoas. Mas, duas versões, a mesma história e a polícia tentando investigar. O Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. E a polícia militar foi acionada na tarde de ontem até o bairro Vila Verde para atender uma ocorrência, onde, segundo informações, uma pessoa teria sido esfaqueada. De acordo com o boletim de ocorrência, o filho da vítima disse aos policiais que seu pai estava fora de casa já há algum tempo e que ele teria ligado pedindo ajuda, dizendo que teria sido esfaqueado. A PM fez a solicitação do SAMU, que foi até o local, atendeu essa vítima e constatou que ele realmente estava com marcas de mordidas nos dedos das mãos e feridas, aparentando ser de facadas na altura do peito esquerdo. Segundo ele, a informação que ele trouxe aos policiais era de que ele foi abordado por quatro homens e aí os homens tentaram roubar ele e ele entrou em luta corporal ali com eles, tomou a bicicleta de um deles e fugiu. Logo após, a polícia recebeu o chamado de uma outra pessoa que estava na UPA aqui de 3 da Goz, onde um homem havia sido vítima de roubo. Estava com visíveis sinais de lesões pelo corpo também. De imediato, a polícia se deslocou até o local e, ao conversar com a vítima, houve uma certa discrepância e houve uma certa desavença no que eles estavam falando. Essa segunda vítima disse que chegou na sua casa, ela encontrou esse primeiro homem dentro da sua residência, ele estava com um facão, ele foi para cima da vítima tentando roubar um rolo danado. A vítima conseguiu tirar esse facão das mãos dele e conseguiu aí dar uma faconzada. Então ele roubou essa bicicleta e saiu correndo, né? Versão que não colou muito, aquela primeira versão que eu trouxe não colou muito. Agora a polícia vai tentar saber quem está falando a verdade. Se é o primeiro homem que estava assumido, segundo o filho dele, ou se é esse segundo homem que disse que encontrou aí esse rapaz dentro da residência com o facão tentando furtar. Complicado, né? Aí você fica naquela. Quem você vai ouvir? Quem está certo nessa história? A polícia vai tentar investigar e vai tentar chegar aí a solução desse mistério. Com você no estúdio, Israel. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela informação. Mas que situação. Um fala que foi assaltado, o outro fala que foi agredido. E aí? Quem roubou quem? Quem furtou quem? Quem bateu em quem? Calma. Fica tranquilo. Isso aí a polícia vai resolver esse problema. Se tem uma coisa que a polícia é especialista, a polícia civil, é saber ali, ó. Encaixar cada peça do quebra-cabeça. Fique tranquilo. Tá certo? Ô, dona Mari. Oi. A senhora já está de volta aqui comigo. Ó, são R$ 1.200 sorteados toda sexta-feira. R$ 500 vai para a nossa audiência telespectador. Barra ouvinte. Ouvinte também. R$ 500 vai para as pessoas que compram nas empresas participantes. R$ 200 vai para o vendedor topíssimo que atender você que compra nas empresas participantes. Olha, você aí então quer um up na sua venda, incentiva a comprar. Ainda falou, ó, você pode ganhar no Pix Verde Amarelo. E elas já estão aqui, já loucas para receber aí a bufunfa. Vai cair daqui a pouco. Calma. Uma hora cai. Vai cair. Vai cair. Vai cair na sua conta? Não. Aí eu já não sei. Na minha também não. Aí eu já não sei se vai cair na minha conta. Mas que eu vou, eu vou. É, né? Happy Hour, ó. Na casa da... Eu sei que o meu é na casa da Lígia. O seu eu não sei. Já achei de chegar aqui o nosso locutor Rodrigo, que no próximo bloco nós vamos fazer a entrega do prêmio Pix Verde Amarelo. Mas antes... Mas antes, vamos para a nossa pose de R$ 1.200. Estava com saudade, Mari, de fazer essa pose contigo aí. Eu também estava com saudade. É, eu vi. É verdade. Na praia até... Lá na praia falando. Não quer dizer que eu não sinto a saudade. Ah, verdade. Então tá bom. Vai aí, meu amigão, minha amiga. Por favor, saque o seu celular, coloque no modo frontal. Mas, ó, por favor, entra na foto, vai. Por favor. Deixa eu pedir. Só hoje. Só hoje. Faz uma pose daí. Só hoje. Eu vou fazer uma pose daqui e você fica aqui, ó. Já tá na câmera frontal? Já colocou? Beleza? Então, ó, 3, 2, 1, valendo! Boa, muito boa. Tá frio lá fora? Um pouquinho. Pra mim, você sabe que o Três Lagoense, gente, nós somos acostumados com 40 graus, não é mesmo? Brincando. Ventou, a gente tá com frio. Ontem à noite fez um frio, hoje de manhã de novo, um frio novamente. Bom, você quer entender tudo do tempo? Ah, tem previsão de chuva, tá? Ah, não acredito. No segundo bloco, a gente vai falar da previsão do tempo pra Três Lagoas e toda a Costa Leste. E chuva. Sai daí, não. TTC Adora Semana da Pátria da Giga Independência dos preços baixos Diversas opções de produtos do Brasil a partir de R$ 2,99 Bule térmico de 650 ml, só R$ 29,99 Mini processador de alimentos por R$ 14,99 Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões Semana da Pátria da Giga No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região O Daubertão é essa tinta aqui, ó Essa mesmo, Mirandinha Cabelo Zalvento Cabelo Zalvento Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha Latex Acrílico Velo Mais Lata 18 litros A partir de R$ 279,90 Esmalte Sintético Velo Cor Galão 3 litros e 600 A partir de R$ 82,90 Casa das Cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Quem ama, cuida Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando MSCAP e cedendo direito de resgate Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo Compre que vale a pena e tu ganha Eles já ganharam e você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000 No primeiro sorteio, R$ 5.000 No segundo, R$ 10.000 No terceiro, uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio, a Renault Captur Turco Zero Kilômetro mais R$ 10.000 Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000 MSCAP e ajude e concorra De volta com o TVC Agora Desta terça-feira, 6 de setembro de 2022 Para você que está acompanhando pela TVC ou pelas redes sociais Imagens externas da nossa Três Lagoas Rua Eumano Soares Olha o tempo ali fechado Um sol entre nuvens Aquele friozinho hoje de manhã 15 graus Olha o vento aí É inverno, hein? Dando as caras ainda em pleno mês de setembro Bom, já sabe, né? Vamos saber então agora A previsão do tempo para hoje Para as principais cidades da Costa Leste Mato Grosso do Sul Nesta terça-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia E chuva rápida durante o dia e a noite Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus e a máxima de 32 graus Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus É, meu amigo, a previsão do tempo está indicando chuvas para a Costa Leste Uma chuva fraca e isolada Mas está indicando e é claro, a gente fica na torcida para que chova Por favor, a minha rinite também Tá vendo? Bom, agora aquele momento especial aqui no TVC agora Porque nós temos convidados Temos, vem pra cá então o Rodrigo E a Ivete, que é ouvinte lá do Toca Todas É Toca Todas? É isso mesmo, Rodrigo? Toca Todas, ó, bom dia Israel, bom dia Mari Bom dia Bom dia, nossos telespectadores Tem pra cá Mari, Rodrigo, Ivete, por favor Muito bem Agora sim, estamos formados no quarteto Então, estamos aqui com a Ivete Ivete Vambá Ivete, você é ouvinte da Band, do programa do Rodrigo Mas e do sorteio? Estava acompanhando ou não também? Estava Sério? Quando saiu o seu nome? Eu estava na rua, tinha saído de casa, né? Estava na rua, escutei quando falou meu nome Eu falei, mas será que é eu mesmo? Até o Ivete lá, né? Mas, Chuamba, só existe uma Quando você viu a dificuldade pra falar o sobrenome Você falou, não, sou eu mesmo Sou eu mesmo, né? Aí já mandei lá um zap, conversei É você mesmo, aí eu fiquei feliz Pois é, gente A Ivete, ouvinte da Band FM A emissora que compõe o grupo RCN Preencheu o cadastro Qual que é a palavra chave do seu programa? Campus Imobiliária Olha aí Participou, preencheu E tá levando hoje 500 reais Vem embora Oh, lembro do boleto vencido Agora tem meu aniversário pra comemorar, né? É, que dia? Dia 19 É Foi o que eu falei pra ela quando eu liguei, Israel Você já sabe que nós vamos, né? É o aniversário dela Ivete, já tô pronto, ó Inclusive, tô com a roupa de... Ivete, parabéns Ó, continue ouvindo Assistindo também Participando de outros programas, né? E que faça bom uso desse dinheiro Rodrigão Pra direita, hein, bicho? Ó, segundo que dá sorte no Toca Todas, hein, pessoal? Vamos ouvir o Toca Todas na Band Das 13 às 18 horas Todos os dias lá nos 93 MHz Oh, viu? Oh, Israel E lembrando que além de participar Ela pode também comprar nas empresas participantes E concorrer novamente, né? Tá valendo, né? Tá valendo Tá valendo, tá valendo Ivete, parabéns Você pode sair por ali Espera que a gente vai fazer uma foto ainda, tá bom? Fica tranquilo Rodrigão, sucesso, meu irmão Sucesso sempre pra você aí Valeu, Isael Valeu, Mari Beijo, obrigada Deixa comigo o microfone O cara botando o microfone Já tá levando o microfone É, o dono do microfone Bom, essa é a Ivete Chuamba Ela é ouvinte do Toca Todas Esse programa da Band Mas agora nós temos também a sortuda Duas Duas Porque uma comprou nas lojas participantes E a outra foi a vendedora Pode vir aqui, por favor A Lígia e a Regina Lígia e Regina A Lígia é a cliente, é isso mesmo, Lígia? Sim Você comprou na Vem mais pra cá Deixa eu colocar na mais pra cá Isso Vamos lá, Mari Pode continuar WCA Ferragem E quem te atendeu? Regina Regina E o dinheiro vem em boa hora? Lembrando que Só pra gente Só pra, calma aí Só pra gente assim, pontuar Quanto é que você gastou? Você lembra? É verdade Foi mais ou menos Porque eu comprei uma ferragem Então não foi tão baratinho Ah, entendi Então Mais do que? Então eu já vi Que não vale Opa Não vale Não vale Tá vendo? Tava acompanhando? Tava esperava realmente ganhar? Não, eu já fui com fé, né? Olha aí Treino Que eu ia ganhar Ai, é disso? Dito que Toda vez eu falo isso Tem que chamar Tem que chamar E pedir pra que venha mesmo Agora a vendedora Regina Confiou? Muito Vale a pena, viu gente? Vamos participar Tá vendo aí, ó Palavra de vendedora Não é conversinha fiada, não Acredita Você faça aquele atendimento Ofereça A promoção Pix Verde e Amarelo Que você pode sim ganhar Tanto você, meu amigo vendedor Quanto você, minha amiga cliente Tá aqui, ó A Lígia, né? A Lígia Quer dizer, é assim, ó Já sabe onde vai ser o churrasco? Onde vai fazer? Entendeu? Eu conheço Eu, né? Eu conheço, velho Israel, eu te conheço Essa era a pergunta Pergunta pra Regina também, Regina Só fala se você já tá pronta Não, eu já tô com a roupa de ir Então, pronto Meninas, obrigado Sucesso pra vocês Que de ser, eu faça bom uso Você também Continue vendendo A minha amiga Ivete também Pode sair por aqui também Mas não vai embora A gente vai fazer uma foto Tá certo? Dona Mari Eu Eu adoro receber os nossos convidados aqui No TVC Eu também É legal fazer essa entrega, né? Pois é A gente conhece as pessoas ali Aqui de Três Lagos E você aí de casa Continue participando Com certeza Não demore 992-34-45-39 É o WhatsApp do TVC agora A palavra-chave nossa é RKM Máquina E aí você pode ganhar 500 reais E vir aqui Pra gente bater um papo Pois é Fazer uma fotinha com a gente E levar uma camiseta Do nosso promoção A camiseta Pix Verde e Amarelo Esse ano tem seleção, hein? Esse ano tem As meninas já estão uniformizadas Volta pra torcer Mari, daqui a pouco você volta Volto sim Fechou? Fechou Porque agora eu vou até Campo Grande Nos estúdios da CBN Com ela A repórter Glória Mari Glória, tudo bem por aí? Os destaques Desta terça-feira Véspera de feriado Tô vendo até que a Bonita Já tá com a camisa Aqui do Pantanal Mas menina Minha chalana Você virou pantaneira agora? Eu queria entrar no clima de mercado Bom dia Amanhã eu tô de folga Então eu já tô ali Tranquila E vamos direto aos destaques Porque amanhã é véspera de feriado Mas as notícias continuam Conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral TSE O horário de votação Será unificado pelo horário de Brasília Em todos os estados E no Distrito Federal Com isso Em Mato Grosso do Sul Os eleitores deverão comparecer Aos locais de votação Entre as 7 horas da manhã E as 4 horas da tarde A uniformização nacional do horário de votação Foi aprovada de maneira unânime Em dezembro de 2021 A Justiça Eleitoral orienta Que o eleitor se atente Para a nova mudança E consulte antecipadamente O local de votação Afim de evitar transtornos Além de Mato Grosso do Sul Os eleitores do Amazonas Rondônia Roraima Mato Grosso E o Pará Terão a votação iniciada Uma hora antes Ou seja Às 7 horas da manhã Já no Acre A votação começará Duas horas mais cedo E em Fernando de Noronha Uma hora mais tarde Israel Ô Glória Aproveitando aí A véspera de feriado Como é que está a programação Aí na capital Amanhã 7 de setembro Dia da Independência do Brasil Olha Israel O desfile Será como sempre Ali no centro E aproximadamente 4 mil integrantes De 23 instituições Cíveis E militares Participarão do evento Haverá desfile a pé Motorizado E apresentações aéreas Estarão desfilando Integrantes de projetos sociais Como Cidade dos Meninos Clube dos Desbravadores Escolas estaduais E municipais E forças de segurança Como Polícia Militar Polícia Civil Polícia Rodoviária Federal Polícia Penal Comando Militar do Oeste E a Base Aérea Daqui de Campo Grande Muito bem Dona Glória Obrigado pela sua participação Mas antes A senhora Pegue a sua Xalana amanhã Vá navegar No Pantanal Mas volte Tá bom? Porque quinta-feira Volta tudo A sua normalidade Expediente Inclusive Com a sua participação Aqui no TVC Agora Exatamente Israel Nos vemos na quinta-feira Até mais Glória Uma ótima tarde pra você Bom feriado aí Pessoal da capital Tá certo? Obrigada Pra vocês também Bom, eu vou continuar por aqui Porque nós vamos voltar novamente Na sessão da Câmara Porque a Ana Cristina está por lá E tem mais informações agora Dos trabalhos dos vereadores Sobre a coleta de lixo Ana, é com você Adriano César Rodrigues O Sargento Rodrigues Porque na sessão de hoje O vereador esteve cobrando Melhorias no setor da coleta de lixo Em Três Lagoas Vereador, vamos falar um pouquinho Sobre a sua indicação Hoje na sessão O que se trata Dessa reclamação Que o senhor Contou a tribuna pra falar O Ana, o que se trata É que a empresa Financial que presta Serviço de coleta de lixo Nosso município Ela tem um sistema Que ela montou os lixos De todo o quarteirão Numa esquina E aí demora muito Pra recolher E nós fomos procurados Por vários moradores da cidade Lá do bairro Jupiá Informando que está causando Grande transtorno Mal cheiro Vira um lixão Na esquina da cada pessoa Aí os animais Como cachorro, gato Rasga o lixo E causa aquele transtorno Então o que eu estou cobrando Oficializando a empresa Financial Que ela estude uma forma Pra agilizar a coleta do lixo É claro que nós sabemos Da dificuldade de recolher O lixo de lixeira e lixeira Se eles estiverem Continuando com esse plano De fazer esse monte de lixo Na esquina da cada pessoa Que tenha agilidade Pra recolher o lixo Porque causa Grande transtorno Sim aos moradores Então fomos procurados Pela população de Jupiá Mas várias pessoas da cidade Vêm reclamando a tempo Eu estou oficializando E espero que a Financial Tome providência E agilize a coleta O mais rápido possível Pra evitar esse transtorno Na frente da cada pessoa Com mau cheiro Lixo Enfim Transtorno muito grande Para os moradores De Treva Gosto Está acontecendo Está aí a indicação Do vereador Adriano César Rodrigues Hoje voltada Para esse serviço De coleta de lixo É o que o vereador colocou Não é um problema Que ocorre apenas No bairro Jupiá Mas em outros bairros Da cidade Moradores têm reclamado Justamente sobre isso Sobre a demora Dos coletores De pegar ali O lixo Que fica na rua E infelizmente os animais Os cães vão lá Acabam rasgando Deixando um transtorno Ali para os moradores Eu volto aos estúdios Obrigado Ana Pela sua participação Já estou aqui A doutora Yasmin Da Odonto Company A maior clínica odontológica Do mundo Doutora Yasmin Vamos falar de aparelho odontológico Bom dia Bom dia Tudo bem? Eu estou ótimo E ó Esse sorriso Sabe onde eu comei? Lá na Odonto Company O aparelho realmente Faz a diferença Total Total Pois é E eu estou cansado De ter aqueles dentes falhos Vou aonde? Na Odonto Company Temo ortodontistas todos os dias De segunda a sexta Das 8h às 10h30 da manhã E da 1h às 6h30 da tarde E aos sábados Das 8h às 11h30 da manhã Realizamos documentação na hora Todo o processo que precisa ser feito Limpeza, restauração Tudo o que precisa ser feito Antes de colocar o aparelho Muito bem Doutora Yasmin Mas é claro também Que eu não poderia deixar A sua oportunidade Sua visita Para falar também De dentadura Porque é chato Você está se preparando Para ir no churras Hoje à noite E ficar com medinho Da dentadura cair Não amigo Esse tempo já passou Não é mesmo? Sim Totalmente Lá na clínica também Temos o implante Olha aí Não só o implante unitário Como também o protocolo O que é o protocolo? É a prótese sobre implante Que é a prótese parafusada Que é fixa para o resto da vida Então não tem mais problema Ai, estou com medo Da minha dentadura cair Quebrar Não, gente Protocolo Bom O endereço da Odonto Company É a unidade 1 Na avenida Capitão Olinto Mancini 320 E a unidade 2 É na rua Bruno Garcia 594 Olha o WhatsApp aí 98449 98449 5050 Vou repetir 98449 5050 Odonto Company A maior rede de clínicas odontológicas do mundo Doutor Yasmin, muito obrigado Obrigada E uma ótima tarde Bom feriado para você Obrigada, bom feriado para você também Mês de setembro começando Boas notícias para os consumidores A bandeira tarifária neste mês Segue na faixa verde Entenda na reportagem da Tati Simon A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vigente para o mês de setembro permanece a verde Este é o quinto mês seguido que as contas de energia não terão cobrança adicional As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos A faixa vermelha é dividida em dois patamares Um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos Entre setembro de 2021 e abril deste ano, vigorou a bandeira tarifária chamada crise hídrica Acima da até então tarifa adicional mais cara, a vermelha patamar 2 Isso ocorreu porque o país vivia a pior crise nos reservatórios em 90 anos O que obrigou o governo a acionar as usinas termoelétricas de custo mais alto Com a bandeira de crise hídrica, as contas de luz tinham uma tarifa adicional de R$ 14,20 a mais Para cada 100 kWh consumidos A bandeira tarifária passou a ser verde para todos os consumidores em 16 de abril Que foi quando terminou a vigência da taxa extra Por conta do baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas E da necessidade de acionamento das termoelétricas Apesar de mantida há cinco meses Os três lagoenses não sentem nenhum alívio no bolso com a bandeira tarifária verde Sim, quando eu entro no quarto, no banheiro, acendo a luz, já apago, já deixo apagado Não deixo tudo aceso De dia as luzes ficam tudo apagadas Só acendo só à noite, é aquele lugar onde eu vou frequentar Depois eu desligo Se está na sala, a cozinha está apagada Sim Vai ficar acesa para as parede Então, tem que economizar, né? Coisa está feia E o banho quente, porque chuveiro é um vilão Ah, na época do frio, sim Mas na época do calor é frio Banho ligeiro Opa! Fio, não dá nem para tomar banho mais Porque a água está cara Está cara demais A luz está um absurdo Mas como é que a senhora faz para economizar? Qual é a receita lá na sua casa? Passar fome Tem que passar fome Não existe Não existe Tem que passar fome para poder economizar É luz, é água, é imposto, é gás Nem gás eu uso na lenha Cozinho na lenha porque não tem nem gás A bandeira tarifária continua verde Mas há menos de duas semanas A própria Anel redefiniu novas tarifas de energia elétrica E com isso, a conta de luz foi reajustada em 15,77% E já entrou em vigor no último dia 27 Este novo reajuste valeu para a distribuidora que atende Três Lagoas A Electro Que bom, né? Pelo menos uma notícia boa, né? O combustível vem reduzindo Agora a faixa tarifária vai permanecer na verde E são boas notícias para nós, trabalhadores Ó, não sai daí não, hein? Tem mais TVC agora Daqui a pouco tem a sua participação, inclusive Quem ama cuida Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas Em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia Harmonização facial, raio-x, panorâmico, paraimplante, cirurgia em geral E outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora Aqui em Três Lagoas temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro E outra na Bruno Garcia 594 Faça do seu jeito, faça já Renove já Pra renovar sua casa, tudo tem Tem seu toque, seu estilo Renove já, todimo Piso 57 por 57 extra, tipo A, 28,90 Kit porta combatente, 399,90 Paciência pacífica, 179,90 Tinta nova cor extra, 329,90 Tem seu toque, seu estilo Renove já, todimo Então, Bertão, essa tinta aqui, ó Essa mesmo, Mirandinha Cabeloz ao vento Cabeloz ao vento Miranda, acorda, homem Acorda, Mirandinha Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros A partir de 279,90 Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600 A partir de 82,90 Casa das cores, casa com seu estilo Com seu jeito, casa com você Semana da Pátria da Giga Independência dos preços baixos Casa Pet número 1, apenas 36,99 Jogo 6 copos da Nadia Figueiredo Só 10,99 Conjunto mantimento 6 peças, apenas 34,99 Parcele suas compras em até 12 vezes Sem nada de juros nos cartões Semana da Pátria da Giga De volta com o TVC agora desta terça-feira Imagens externas da rua Bruno Garcia E a região central O vento continua forte do lado de fora E deve estar aquele vento gelado ainda Em 27 graus Neste horário aqui em Três Lagoas Realmente o inverno não querendo se despedir A gente sabe que o mês de setembro Marca a transição do inverno para a primavera Mas o inverno ainda se faz presente em Três Lagoas Inclusive, já falamos aí da previsão do tempo Existe uma previsão remota de chuva para Três Lagoas Mas que não foi descartada, né? A gente não vai descartar Porque lá na região sul de Mato Grosso do Sul É chuva e vendaval Ainda bem que a previsão aqui para a Costa Leste Que ela venha de forma tranquila De forma serena Sem causar estragos Tá bom? Ó, e daqui a pouco A gente vai... Ah não, já é agora já Hoje, 6 de setembro A gente comemora o Dia do Alfaiate E a Mari Verdam Preparou uma matéria especial Com alguns dos alfaiates Mais velhos da cidade Roda o VT Resistir ao tempo com uma profissão quase em extinção O interesse pelas agulhas, linhas, máquinas de costura e tecidos Começou bem cedo para muitas pessoas Que seguem até hoje com uma profissão já quase em extinção O alfaiate Costurar terno, camisa, gravata, chapéu e sapato Tudo sob encomenda Essa é a missão dos alfaiates Que além de tentar manter a tradição Buscam driblar o calorão de Três Lagoas Não é nada fácil usar terno e gravata por aqui Zacarias Gumercindo Dias Esse é um dos tradicionais nomes da cidade Quando o assunto é linha e agulha Pioneiro na família Ele trabalha como alfaiate desde 1977 É, são 45 anos atendendo a população de Três Lagoas Com confecções e reparos de roupas masculinas Interou já aos 45 anos O senhor começou em? Em 77 Em fevereiro de 77 Era uma profissão já de família? Ou o senhor que decidiu mesmo? Não, eu fui o pioneiro Ninguém da minha família, antes de mim, ninguém Depois, um primo meu aprendeu comigo também Então somos em dois da família que costura E nesses 45 anos de profissão Mais ou menos 6 mil peças foram confeccionadas pelo senhor Zacarias E uma delas é essa camisa que ele está vestindo no trabalho de hoje E quem foi inspirado pela mãe para se tornar alfaiate É o seu Jesus Dionísio da Silva Nós fomos até o ateliê dele que está no mercado há 42 anos E atende reparos tanto de roupa masculina como feminina Eu estou desde, o que eu me entendo por gente Dez anos, onze anos, eu já comecei a trabalhar A primeira calça que eu vesti, uma calça comprida Foi eu mesmo que confeccionei Calça e camisa Dionísio tem 65 anos E começou na profissão de alfaiate Ao acompanhar o trabalho manual da mãe Que todos os dias lidava com linhas e agulhas Costurando as roupas da família Ele exerce a profissão desde 1977 E é como alfaiate que ele conquistou tudo o que tem hoje A minha mãe, ela fazia roupas, costurava, fazia E eu fazia os acabamentos, cortava a linha, ajudava ela no dia a dia E foi aprendendo O que eu tenho hoje na minha vida, tudo o que eu me sustento é só do alfaiate Não tive outra profissão Foi de ofertaria, tudo o que eu tenho hoje Graças a Deus, nunca tive crise de ficar parado por volta de serviços Nunca Falar assim, amanhã eu não vou trabalhar porque não tenho serviço nunca Eu tenho sempre excesso de serviço, graças a Deus Minha clienteira é muito grande Principalmente, trabalha muito para a mulherada Então é o que a mulherada gosta de roupas novas, consertar Mais de 90% dos meus clientes são mulheres E para ajudar a manter a tradição, os próprios clientes resistem ao tempo Vécia é cliente do seu Dionísio desde criança Conheceu ele através da mãe, quando a levava para ajustar roupas junto com seus irmãos E o resultado da fidelidade familiar é a confiança Eu acredito que é uns 30 anos já Porque começou com a minha mãe, que ela traz roupas aqui Depois eu, que hoje tem 40 anos, né? Eu me lembro desde pequena E meus irmãos, meu irmão conserta roupa aqui Minha irmã mora em São Paulo também Quando vem, sempre traz as coisas para fazer serviço com o Dionísio E todos os tipos de roupas? Vestidos? Todos os tipos de roupas Desde vestidos de festa, alta costura Às vezes você compra e tem algum ajuste ou não ficou perfeito no corpo Até roupa do dia a dia, academia, short, barra de calça É perfeito Então a gente tem muita confiança no trabalho dele Dizem que a profissão de alfaiate está começando a ficar extinta no mercado Pode até ser Mas os poucos profissionais do ramo que subsistem ao tempo Tecnologia, a era industrial São o suficiente para não deixar você perder aquela roupa ajustada e alinhada Que tanto gosta Parabéns aos meus amigos alfaiate Se eu soubesse, Dona Mário, preciso arrumar dois ternos Olha aí, agora eu já sei o endereço E irei procurar um para cada um para fazer o serviço Parabéns a vocês, alfaiates de todo o Brasil Agora um recado importante para quem está construindo ou reformando Meu amigo, para de quebrar a cabeça e vá negociar com a Todimo É isso mesmo, comparou, negociou, comprou na Todimo E aproveite as melhores ofertas e negocie com o vendedor Confira só O porcelanato Helena, 83 por 83, retificado Apenas R$ 79,90 Piso Triunfo, 62 por 62, extra R$ 29,90 Torneira flexível, hidra para cozinha R$ 149,90 Kit porta com batente em aço, pronta para instalar R$ 399,90 Vitro em alumínio branco, 1 por 1,5 R$ 329,90 E detalhe, fazendo o cartão Todimo Você parcela em até 12 vezes sem juros Ou em 36 parcelas fixas Vá até a loja e aproveite Comparou, negociou, comprou na Todimo Aqui em Três Lagoas, Avenida Capitão Olinto Mancini 311 Ó, uma nota agora, hein? A Federação Brasileira de Bancos, a Ferbaban, informou que não haverá atendimento nas agências bancárias No feriado de independência do Brasil Que é comemorado amanhã, 7 de setembro A decisão segue a resolução do Conselho Monetário Nacional Que não considera dias úteis para fins de operações bancárias Como sábado e domingos E também os feriados de âmbito nacional, municipal, estadual Exceto quando é ponto facultativo Em outros casos, de impossibilidade de acesso às agências físicas No dia 8 de setembro, na quinta-feira que vem O atendimento ao público volta a ocorrer normalmente Em todas as localidades que não tiverem feriados municipais Então amanhã é feriado Não, os bancos não deverão abrir Tá certo? Bom, agora preste bem atenção nessa matéria, hein? Três lojas, isso mesmo Três lojas de vestuário foram alvo de uma quadrilha Isso mesmo, uma quadrilha O furto só não foi concretizado Porque uma das funcionárias percebeu a movimentação E impediu a ação da bandidagem Roda o VT As imagens do circuito de segurança Mostra a ação deste grupo de pessoas Com carrinhos e se passam por clientes comuns Mas na verdade É uma quadrilha especializada em furto de lojas de departamento As imagens foram feitas no último sábado Quando a quadrilha planejava agir São três mulheres e um homem Primeiro eles fingem estar passeando Passam várias vezes em frente à loja E começam a furtar Por medo e receio de sofrer alguma represália Esta funcionária que viu toda a ação dos criminosos Pede para não ser identificada E conta como aconteceu No sábado, no período da manhã A loja não tem muito movimento Percebemos aí uma movimentação diferente Um dos funcionários viu no setor do moda casa Várias sacolas cheias de produtos Inclusive produtos do mesmo tamanho, do mesmo modelo Assim que percebemos essa movimentação diferente Começamos a prestar atendimento A quadrilha Tinha uma quadrilha na loja Numa média de seis pessoas Eles começaram a se retirar da loja E estimamos um valor de 30 mil reais em produtos De todos os setores Eles tinham moda casa Tinha masculino Tinha feminino Tinha infantil Tinha perfume Então eles passaram por toda a loja E aí já estava concentrando os produtos no moda casa Porque ali é bem tranquilo Para eles estarem podendo sair por ali Para levar os produtos Inclusive na porta da loja do moda casa Tinha um carrinho do supermercado O shopping não tem segurança Apenas monitor E eles não tem poder de polícia Por isso os criminosos saíram tranquilamente do estabelecimento Nossa equipe de reportagem Procurou a administração do shopping Para saber quais serão as providências tomadas Mas eles preferiram não se pronunciar As lojas que foram alvo da quadrilha Também não quiseram comentar sobre o assunto A funcionária acredita que esta não é a primeira vez Que esse grupo age no shopping Aqui na loja foi a primeira vez Mas no shopping a gente já tivemos dois casos parecidos O que chama a atenção são os modos operantes do grupo Sempre agindo de uma forma que não chame a atenção dos funcionários No último sábado não foi o que aconteceu Eles escolheram um horário que a movimentação não é tão intensa E acabou chamando a suspeita Pessoas para o lado de fora Fica um em cada departamento Eles se comunicam pelo celular Tem adolescente Tem pessoas de mais idade Então é uma quadrilha assim Para enganar mesmo Bom, a gerente de uma dessas lojas Claro, a gente vai preservar a identidade De uma dessas lojas que foi alvo dessa quadrilha Registrou o boletim de ocorrência E agora nós aguardamos os próximos passos da Polícia Civil Porque as imagens estão ali Ficou a cara da bandidagem Está estampada A cara dos criminosos estão estampados ali Um homem, uma jovem, uma dona de casa ali Ah não, vamos ali furtar ali Trinta mil reais em mercadorias Tá bom? Gente, que absurdo Que absurdo Nós estamos acostumados a ver esse tipo de crime Nos grandes centros Mas aí, ó Três Lagoas Sendo destaque também Entrando nesse rol da criminalidade Que absurdo Meu Deus do céu Bom, mudar de assunto Bom, agora chegou a hora De falar de coisa boa Falar de coisa boa Falar da sua participação Temos? Isso mesmo Claro que temos Óbvio que temos Já vamos começar aqui Por essa fotinha que a Bárbara mandou E ela escreveu o seguinte Israel Bom dia, meus amados por Deus Estava doente Sem andar direito Por isso que não estava falando com vocês Beijos, fiquem com Deus Bárbara, melhoras Melhoras Seja o que for Tenha fé Muita saúde Vai dar certo Muita saúde Tá bom? Um beijo Um beijo pra você Obrigada pelo carinho Vamos lá? Vamos para mais fotinhas Essa é de ontem Inclusive, Israel Vamos mandar um abraço Um beijo Pro pessoal que assiste a gente na reprise Ah, esse pessoal é fantástico Recebi mensagens do pessoal Que ontem é tarde Um beijo Um beijo Pra vocês Que acompanham a reprise do TVC No finalzinho da tarde Aqui na TVCHD Canal 13.1 Vocês são incríveis Beijo Um beijo Quem mandou essa fotinha Foi a Tiara Ela mandou Bom dia pra todos vocês Essa daqui agora Beijo Essa daqui é de outra pessoa Deixa eu pegar aqui Essa aqui Essa sim, ó Boa noite, Israel Boa noite, Mari Sentir sua falta no programa Viu? Sou Gelva Aparecida Do Jardim Maristela Obrigado, Gelva Beijo Beijo pra você Obrigada pelo carinho Tá bom? Próximo Próximo Essa daqui Mais só Ei, manda um alô aqui pra mim Isabelle Vitória E pros meus pais Roseli e Horacildo Somos aqui do Paranapungá Que assistimos vocês todos os dias Isabelle Roseli Roseli E Horacildo Do Jardim Parapungá Beijo pra vocês, tá bom? Um beijo, família Obrigado Deus abençoe, viu? Aqui já começou Já Aqui já começa A gente leva a sério vocês Olha esse cardápio Leva a sério Manda beijo E olha o que a gente recebe em troco Gente, olha Nossa Coquinha gelada Um franguinho com batata O macarrão ali A saladinha de tomate Olha o recado, Israel Bom dia Tô assistindo pelo aplicativo Aqui é o Sargento Santana Fuzileiro Naval Manda um alô aqui pra nós Do oitavo Distrito Naval Em São Paulo Um abraço pra vocês aí Do oitavo Distrito Naval Da gloriosa Marinha do Brasil Marinha de Guerra do Brasil E agora Olha, eu tava com saudades, viu Marcelo? Inclusive Agora você volta Antes de eu sair de Agora tá aqui Aí você volta, né? Antes de eu sair de férias, Marcelo Eu passei pela rotatória ali da Lagoa E você tava lá Acho que tomando um tereré Então buzinei pra você Acho que você não reconheceu Eu acho que era tereré Então vamos lá Um abraço pra você, viu? Temos aqui um recadinho Bom dia, Mar Israel Hoje estou fazendo almoço E assistindo vocês pelo celular Elaine Elaine do Nova Americana Beijo, minha querida Um abraço Beijo, obrigada Obrigado pela companhia Deu? Deu Ó, no próximo bloco Ontem A Casa É Sua E ó, deixa eu aproveitar também No RCN Esporte A gente vai conhecer a história da Camila Maratonista aqui de Três Lagoas Então não sai daí não Tem muita coisa ainda pra acontecer A Casa É Sua E tem a maratonista Camila Já já Tchau, tchau 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 Você pode ajudar o hospital de amor de Campo Grande Comprando e comprando o MSCAP E cedendo o direito de resgate Compre e acredite que vai ganhar E eu vou comprar de novo Compre que vale a pena E tu ganha Eles já ganharam E você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio Cinco mil No segundo Dez mil No terceiro Uma moto Honda CG E cento sessenta E no quarto Sorteio de Renault Captur Turbo zero quilômetro Mais dez mil reais Isso mesmo Um Captur Mais dez mil MSCAP E ajude e concorra Semana da Pátria Da Giga Independência dos preços baixos Diversas opções De produtos do Brasil A partir de dois e noventa e nove Bule térmico de seiscentos Cinquenta ml Só vinte e nove e noventa e nove Mini processador de alimentos Por catorze e noventa e nove Parcele suas compras Em até doze vezes Sem nada de juros Nos cartões Semana da Pátria Da Giga Por conta da propaganda Eleitoral gratuita O TVC Agora Começa mais cedo De segunda a sexta-feira Às dez e quarenta e cinco Na sua TVC HD TVC Agora Comigo Israel Espíndola A Odonto Company É a maior rede de clínicas Odontológicas do mundo Atuando em diversas áreas Da odontologia Através de técnicas avançadas Em ortodontia Dentística Estética Endodontia Implantodontia Harmonização facial Raio-X Panorâmico Para implante Cirurgia em geral E outros procedimentos Que utilizam a mais alta tecnologia Com segurança e conforto Na Odonto Company Fazemos toda a sua documentação Ortodôntica Para aparelho na hora Aqui em Três Lagoas Temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini Trezentos e vinte centro E outra na Bruno Garcia Cinco nove quatro No pronto atendimento De convênios Hospital Auxiliadora Você encontra tudo O que precisa Para a sua saúde São cerca de quinze Médicos clínicos E também especialistas Vinte e quatro horas Todos os dias No centro de especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer o melhor tratamento São mais de vinte convênios atendidos Além do particular Com suporte completo do hospital Que existe há mais de cento e dois anos Oferecendo saúde e qualidade Para Três Lagoas e região De volta com o TVC agora Desta terça-feira Novamente Nós estamos aqui Combinando nas cores Desce um degrau Ismael Desço Depois você fala Na rede social Ai, tá me bolinando Tá me bolinando Mas não vou bolinar Nem percebeu Que eu te chamei de Tatiana Ismael Você mudaria seu nome Israel De jeito maneiro Não mudaria Amo meu nome Eu também Adoro meu nome E essa brincadeira Tem tudo a ver Com a casa é sua E vai começar Roda a vinheta Pois bem Você aí de casa Trocaria o nome que tem Acrescentaria Ou até mesmo Tiraria uma letra Olha, tem muita gente Que tem esse desejo Foi justamente pensando Nessa parte da população Que a nova lei de registros públicos Instituída em junho deste ano Veio pra facilitar a alteração de nome E até mesmo de sobrenome Acompanhe Este é o Benedito Déstio Mariano Comerciante de rua E aos 60 anos Enche a boca pra falar do nome que carrega É que até a adolescência Ele detestava o próprio nome E chegou a decretar Que não queria mais ser chamado por Benedito Antes eu não era não Mas hoje eu sou Sofreu muito bullying na escola? Eu não gostava do nome Eu achava feio demais É porque as pessoas A pronúncia era errada A pessoa pronunciava Em vez de Benedito É Benedito Eu não gostava Aí uma vez eu determinei Que eu mesmo mudei meu nome Cheguei em casa e falei Quem me chamar de Benedito Eu não atendo mais Entendeu? O meu nome é Décio Acabou Mas de onde surgiu esse nome? Não, não Décio é o sobrenome Entendeu? Aí na minha família Eu só chamo eu de Décio Só Entendeu? Só que hoje eu gosto do meu nome Sabe? Porque eu vi o significado dele E a família acatou esse pedido? Acatou Foi uma pedido, né? Foi uma ordem Foi Eu falei Se me chamar de pode Aí morri de chamar Eu nem olhava Entendeu? Aí o senhor foi ver O significado de Benedito E gostou O significado E eu vi que Benedito Significa bendito, sabe? E outra coisa, né? Eu agreguei hoje o Benê Então é mais simpático Melhor, né? Tipo As pessoas falam Qual que é o seu nome? Benê Pronto, entendeu? O senhor atende como Benê Benedito e Décio O que vier Está ótimo Aceito, né? Então hoje o senhor Não mudaria o nome lá no cartório? Não, não mudaria Não mudaria 15 anos depois Aceitou o nome? Aceitei Para não reviver a própria história O seu Benedito escolheu O nome do filho Antes mesmo de se tornar pai Se acredita? Antes dele nascer Eu era solteiro Eu já sabia o nome do meu filho Que seria Matheus Entendeu? Eu falei assim Eu vou colocar O que significa Homem fiel Matheus, aí vem aquela Matheus com TH ou sem TH? TH É mais bonito O seu Benedito Desistiu antes Mas hoje Alterar o nome Ou o sobrenome Além de possível É mais fácil A mudança está mais simples No país Com a nova lei De registros públicos Instituído no dia 27 de junho Deste ano O dispositivo Permite que qualquer pessoa Acima de 18 anos Possa modificar O próprio nome Diretamente no cartório De registro civil Os interessados Não tem necessidade De justificar o motivo Da mudança Até a instituição da lei A alteração sem justificativa prévia Somente podia ser feita Quando essa pessoa Completasse a maioridade Ou após decisão judicial Que era mais demorado E até mais difícil Conforme explica o advogado Alex Ramirez Com a entrada Em vigor desta lei Que inclusive já está valendo O cidadão Que pretende Que deseja Alterar o seu prenome O seu nome Ele não é mais obrigado Vejamos Ele não é mais obrigado A se valer Da via judicial Para alterar o seu nome Por uma vez Por que uma vez? Vou explicar A lei diz que Se a pessoa Assim desejar Alterar o seu nome Por uma única vez De forma desmotivada Ela pode se dirigir Até o cartório De registros públicos E ali uma vez Entregando Fornecendo ao tabelião A documentação necessária Comprovando Aqui é o detalhe principal Comprovando Que ela já tem Mais de 18 anos A nova lei Permite alteração No nome Até mesmo Dos recém-nascidos Asegurando Um período De 15 dias Para que os pais Possam mudar Tanto o nome Quanto o sobrenome Da criança Para isso A alteração Tem que contar Com a anuência Tanto do pai Quanto da mãe Quem Após completar A maioridade Desejar alterar O nome Precisa juntar Alguns documentos Pessoais E ir direto Para o cartório O que é necessário Para a alteração Do prenome De acordo Com a nova legislação Você completar A maioridade Ter os 18 anos Completos Procurar O cartório De sua cidade E ali Entregar A esse cartorário A documentação Exigida RG CPF Comprovante De residência Certidões De antecedentes Criminais De protesto Demonstrando Que a pessoa Não tem Nenhuma passagem Pela polícia Não tem nenhum Protesto E uma vez Que o cartorário Não identifique Ali Uma suspeita De fraude Ou de crime Certamente Você estará ali Acobertado Pelo seu direito De alterar O seu nome Por uma única vez Então ressalvando A lei autoriza Que você altere Uma única vez Após isso Você deve Obviamente Se valer Da via judicial Novamente A lei beneficia Centenas de moradores Mas cá entre nós Tem muito Três lagunense Que não trocaria O nome que tem Por outro não Célia A senhora gosta Do seu nome? Graças a Deus Se não gostar O mesmo do meu nome Tá adonado A senhora mudaria O seu nome? Não 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 queria uma letra? Não Outro nome? Não Tá feliz? Tô feliz Meu pai me põe esse nome É esse nome que eu vou ficar Até morrer O José Miguel Francisco da Silva Mudaria o nome? Não, senhora Gosta do nome que tem? Demais Desde quando eu nasci O meu nome foi esse Não pode trair Nem uma letrinha O senhor muda? Nada, nada Hora nenhuma Hora nenhuma Até morrer? Até morrer É Só tô com 77 anos Não posso mudar nada Na vida Nunca mudei Não mudo Não Antes da mudança na legislação A troca de nome Era permitida Quando o cidadão Completava a maioridade Em um processo Pouco conhecido No país Pessoas podiam alterar O nome Ao completar Os 18 anos Só que o prazo Se estendia Até a meia noite Do dia em que Ele completaria 19 anos Outro dispositivo Já permitia Que transexuais Alterassem O nome social Nos documentos Diretamente no cartório Sem a necessidade De ação judicial Muito bem Pra quem possa Lhe interessar Uma mudança muito útil Não para o senhor Que não mudaria o seu nome E pra senhora também É, mas eu vou mudar Meu sobrenome Beijo Tchau, amanhã eu volto É diferente Eu sou uma senhora casada Tchau Beijo Até amanhã Bom, ó Eu vou continuar aqui Tá, diretor Porque eu tenho Um recado importante Pra você que quer Ficar bonito Ou bonita É isso mesmo A clínica Harmoniza Tá fazendo aí O sorteio De 500 reais Pra você fazer Qualquer procedimento De harmonização Olha o telefone aqui 998788106 998788106 Então, mande a frase Harmoniza eu Eles vão te responder aí Com um cadastro Você vai preencher Esse cadastro E ó Cruzar os dedos E boa sorte Tá bom Promoção Harmoniza eu 500 reais Em qualquer procedimento Gente Não vai perder Essa oportunidade De ficar mais bonito Ou de ficar Mais bonita Tá bom Bora fazer O nosso sorteio agora Bora Eu já estou Pronta O que você estava Me olhando Não, eu estava aguardando Você falou do Harmoniza eu Eu estava aqui pensando Numa harmonização Já pensou Eu tenho 500 reais aqui Você quer? Passa pra cá Só pra quem está participando Da promoção Agora É a nossa promoção Pix Verde Você que já está participando Cruzar os dedos Que a gente vai fazer o pré-sorteio Será homem, será mulher Rápido que o diretor Hoje não está muito bom O diretor não está muito bom O diretor não está muito bom Ele está bravo Atenção Fabiana da Silva Dos Santos Do Jardim Oito Fabiana Fabiana Pronto Tá lá Tá com Eu estou falando Que as mulheres que vai ganhar Já pensou mulherada de novo? Falta pouco Falta pouco Falta pouco Tá bom? Ó Próximo blog vai conhecer a história Da Camila Maratonista aqui de Três Lagosas Bacana É sério mesmo Eu acompanho Não, vou acompanhar Não estou aqui Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma No número 67352